. Aqui era baraco do meu pé. Claro, o meu pé é de Stunda. Stunda. Era a nossa cidade aqui vir no espital. Claro. Eu falo. O que é isso? E aí, eu não estou com a casa. E aí, eu vou te ver aqui, eu vou te ver aqui. E aí, eu vou te ver aqui. Estou com a casa? Vamos lá. Vamos lá.